O cara chegou com um manto, o cara é estiloso. Fala, Dani. Ah, e aí, parceiro? Ana, tudo bem? Como é que você tá, parceiro? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. A gente que já conversou bastante sobre bola, principalmente na faculdade. Feliz de estar aqui com você. Prazer, Ana. Prazer, bem-vindo. Obrigado. Pô, cara, que legal. É sempre bom a gente rever amigos. Eu agradeço muito, Rafa, que você aceitou o convite aqui pra participar da live. Eu tento, na medida do possível, sempre colocar torcedores. Porque o torcedor, Rafa, você como torcedor sabe, não existe ninguém que sabe melhor o seu clube do que um torcedor. A gente vê tanta gente querendo ganhar engajamento falando sobre um clube, jornalistas dando pitaco sem assistir jogo, às vezes. Claro que não em todos fazem isso. Mas a gente que assiste, o torcedor, ele sabe quem assiste o jogo do time dele. Ele sabe quem acompanha na hora. Basta pelo comentário que o cara faz, não é mesmo? É, tem que saber ponderar, né? Tem muita gente que fica cego, às vezes, pelo time e acaba... Colocando muito amor na frente e esquece daquela parte que... Eu até conversando sobre... Vocês estavam conversando sobre o Corinthians, a questão da dívida e tudo mais. Então é sempre mais fácil falar, vamos contratar, vamos melhorar, mas tem que pensar no problema como um todo e não só no amor que a gente tem, né? E falando de problema, Ana, é exatamente o que você estava falando. Não é problema, Ana, tá? Falando de problema, fiz um parênteses aqui. Ou, Ana, sobre o... Ele falou da paixão do torcedor, né? Porque o torcedor, ele é apaixonado, mas ele também não é cego. Ele tem ali o ímpeto para querer o melhor para o time dele. E justamente sobre isso, eu já queria entrar no São Paulo, falando de um jogador em específico, que eu sei que o torcedor do São Paulo não morre de amores. Nem o torcedor santista deve morrer de amores por ele. Que foi um jogador que virou herói por um minuto. Foi o suficiente. Estou falando de Vitor Bueno. Ele poderia ter sido herói por um minuto contra o Racing. O cara faz o gol. Ele já era totalmente criticado. E aí, logo em seguida, ele tem uma chance escancarada de dar uma tranquilidade. Ô, Rafa, fala a verdade. Assistindo esse jogo aí, passou uma raiva danada, hein? A verdade é que o Vitor Bueno, na palavra certa, assim, é um sono, né? Porque aquela bola, o goleiro deu de presente para ele. Nem ele acreditou naquela bola. Tanto que a bola bateu e foi para frente. Ele só completou para fazer o gol. E logo depois, na hora que vem aquela chance de matar, eu acredito que teria matado o jogo ali. O Racing poderia até ter feito alguma pressão, algum tipo de pressão. São Paulo podia ter mexido 3x0 de maneira rápida. E a chance do Vitor foi muito mais clara do que a do Rodrigo Nestor. Muito mais clara. Mas é aquilo, né? O pensamento dele vai a 20 por hora. Ele não estava preparado para aquela bola. Eu não sei o que acontece. Ele não tem... Todo mundo percebe que ele não tem o mínimo de vontade de jogar. E como centroavante ainda, que é aquela posição que tem que ser matador, tem que ser incisivo, não tem como um cara daquele estar ali para cumprir aquela função. Ô, meu filho, mas fica difícil da seguinte maneira também, né? Porque tentou o Vitor Bueno lá. Porque um outro centroavante que era para dar certo também não dá. Porque a gente está falando do Pablo. Mas que coisa, né? E ele já fez o sétimo jogo pelo Brasileirão. Então ele vai continuar aí. 25 milhões investidos num contrato de 3 anos, se eu não me engano. Para um cara que a gente achou que ia dar resultado. E o Pablo não consegue jogar. Eu não consigo entender se é o esquema. Eu acredito que o esquema não seja. Porque troca técnico e o Diniz tentou ajudar ele. O Crespo tenta ajudar ele. E ele também é outro que não se ajuda. Eu não consigo entender o que acontece com o futebol do Pablo. Que sumiu do Atlético Paranaense para cá. Não sei se é uma questão de time grande. De realmente... Porque a gente vê grandes jogadores espontando no Atlético, principalmente. O Rony mesmo demorou muito tempo para começar a jogar bola no Palmeiras. Foi muito criticado. Foi muito criticado. E eu não sei se o Pablo está precisando desse tempo. Mas já são quase dois anos. Se não for mais de dois anos já que ele está no São Paulo. E que ele precisa mostrar para que ele veio. É verdade. Você tocou nesse ponto aí do Pablo dar certo ou não. E é engraçado. Porque o São Paulo passou um tempo danado na seca pelo título. E aí consegue bater essa seca. Tudo para os jogadores saírem heróis ali. E ficarem motivados. Mas tem jogador que parece que não entra no 220, né, Rafa? A gente fala aqui do Pablo. A gente fala do Vitor Bueno. Tem alguns jogadores que caíram um pouco o nível. Mas são importantes para o time titular do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo vive hoje uma dificuldade muito grande. Que o Crespo, no Campeonato Paulista, ele encontrou uns jogadores para fazer o time jogar bem. Quando perdeu dois, três caras na engrenagem, o negócio desandou. Ficou um jogo feio, horrível. E até a defesa deixou de ser sólida. A verdade é que é o seguinte, Dani. O São Paulo apostou tudo no Paulista. Apostou todas as fichas no Paulista. Inclusive jogando um jogo contra o Hatzinger aqui no Morumbi com o time reserva. Então, assim, era o que muita gente achava que quando o São Paulo ganhasse o título, mesmo que fosse o Paulista ou um título um pouco de maior expressão, que a coisa ia começar a andar. Só que a verdade é que, assim, o departamento médico hoje não está ajudando. Você entendeu? Os jogadores estão se estourando durante a temporada. Quando estão sendo recuperados, principalmente você vê o Éder. O Éder com 30 minutos de jogo saiu. Que aí foi onde sobrou para o Vitor Bueno, que foi onde a gente falou. A zaga hoje tem quatro zagueiros que são sólidos. Que é o Bruno, o Arboleda, o Miranda e o Léo. Só que, assim, num esquema de três zagueiros, você ter quatro zagueiros é muito pouco. O Diego Costa apareceu no começo do ano passado como uma grande revelação, como um grande craque. Foi até o meio do semestre e depois sumiu. Assim, eu fui defensor durante muito tempo do Diego Costa. E hoje, depois do jogo de quarta-feira, eu falei, desisto. Não tem como. E assim, eu desisti. Eu desisti. Porque a gente tem que apostar na base. A gente tem que dar valor para os moleques que estão subindo. Você pega, por exemplo, ano passado, a arrancada que o Diniz conseguiu foi com os moleques na base. Inclusive fora de posição. Porque nem Igor, nem Sara eram pontas. Nem Igor Gomes, nem Sara eram pontos. E fizeram um baita brasileirão até onde deu. Na hora que começou a perder peça, não tinha elenco, não conseguiu chegar. Mas assim, sem zagueiro, com esse, vamos dizer assim, essa troca de jogadores. Porque você nunca coloca um time titular. Porque sempre tem um machucado, um voltando de lesão, que já não pode entrar. Tem que entrar 40, 30 minutos. E assim, isso vai perdendo o ritmo do time em si. Porque você não consegue demonstrar entrosamento. Você não consegue dar entrosamento para o time. E assim, o que foi legal é que no começo do ano, o Crespo mostrou muito por que ele veio. Que ele veio com o 3-5-2, com o 3-5-2 mais espaçado, com a saída de bola. Não tão assim, arrojada quanto a do Diniz. Mas ao mesmo tempo, ele tinha todos os jogadores. Então ele conseguiu dar rodagem a todos e conseguiu fazer com que o esquema do São Paulo rendesse. Só que agora, com essas lesões, não tem como. Aí você pega... Aí hoje, o São Paulo depende de lampejo de Emiliano Rigoni. Você entendeu? Dom Benítez. Que são bons jogadores. Mas você não pode depender de dois jogadores no elenco que é muito melhor do que o ano passado. E que o São Paulo foi ao mercado contratar. E a coisa da lesão é muito complicada. Porque a pessoa lesionou, o jogador lesionou. E mesmo quando ele retorna, ainda corre o risco dele lesionar em campo. Como acontece muito. Às vezes o jogador voltou, aquela expectativa. Você fala, não, agora vai ficar entrosado. E aí vai lá e acontece que o cara no começo do jogo sente a coxa. Então, eu também acho. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Me perdoa, tá? Mas é ossos do ofício de mãe. Minha filha deu aquele xilique básico. Desculpa, né? A cara do momento. Tá tranquila. Isso tá online. Acontece. Me perdoa, tá? Tá em casa. Não foi. Desculpe. Não, mas é... Tá em casa. O torcedor de um time grande, como o São Paulo. Então, eu só peço desculpas, né? Mas ossos do ofício de mãe. Não, não foi nada. Eu nem precisava ter desculpa. Tem coisa que sua mãe resolve. E vocês são... Então, em algum momento, vocês também deram aquele xilique. Mas naquela época, eu não tinha as lives. Mas é isso. Eu também acho, assim, é muito difícil. Uma coisa que eu falo com relação até, né? Citando o Palmeiras. Mas é isso, assim. Você tem um time que precisa ser entrosado, né? A gente... Uma equipe, ela faz acontecer. Uma equipe, ela não é só o atacante, o goleiro. Um goleiro não faz um jogo sozinho. Como o Dani citou anteriormente. Você tem um pênalti. Não é só ter um bom goleiro. Você depende de um bom batedor. Então, é muito complicado mesmo. Quando você tem essa coisa. Mantém um monte de gente antiga. Como o Bruno falou que, assim... Tem gente fazendo hora extra, né? A galera... Enfim... Os clubes são muito complicados, né? Eles realmente acabam fazendo umas escolhas, enfim... Muito complicadas, né? Mas é isso. E tem até sobre esse ponto aí também, Ana. Que o Rafa e você comentaram. A tristeza também do torcedor do São Paulo também. Porque, olha só. Chega lá em campo, o Luciano já mostrou que é um cara que resolve. O cara que, poxa, quando tá em campo, ele vai entregar. E aí ele machuca. Aí você fala, beleza. Putz, machucou. De novo. Aí vem o Emiliano Rigoni. Faz uma partida sensacional. Sete gols do... Oito gols do São Paulo no Brasileiro. Cinco passou diretamente pelo Emiliano Rigoni. Aí ele vai e machuca. Aí o Edra tá lá de opção interessante. Machuca. Aí o São Paulino tem que ficar com o Pablo e o Vitor Bueno. Parece, o Rafa, que é aquele karma, né? Quem tem que machucar, não machuca. Deus me livre aqui. Vou até bater na madeira. Que a gente não deseja lesão de nenhum jogador. Mas jogadores, por exemplo, como o Pablo e o Vitor Bueno. Esses caras aí, eles ficam ali. Eles acabam não contundindo em nenhum momento. E quem contunde são os outros. E eles acabam sempre tendo oportunidade. E aquela oportunidade que nunca é aproveitada. Porque o time fica parado, né? Contra nenhum adversário. O mais fraco possível. Pode ser chatecoense. É isso. É isso mesmo. É oportunidade que nunca é aproveitada. É isso mesmo. Eu acho que hoje também, o que dificulta muito, principalmente, é essa questão dos clubes se amarrarem com os jogadores durante muito tempo. Com a forma de seduzir. O São Paulo, há uns 3, 4 anos atrás, trouxe o Everton Felipe. Um meia que, se não me engano, ele jogava no esporte na época. Jogava no esporte. Jogava no esporte. É. Ele estava fazendo uma boa Série A, mas assim... Igual ele tem 30. Nos 10 times que estão disputando... Nos 8 times que estão disputando pra não cair. E aí pagou, acho que se eu não me engano, uns 6, 7 milhões. Se eu não me engano, na época, faz bastante tempo já. E hoje ele está lá, tipo, só treinando, esperando acabar o contrato. E aí fica refém, pagando um salário altíssimo. E nisso você não pode investir em outro jogador que muitas vezes é uma oportunidade de mercado. E ao mesmo tempo, pessoas que se mostraram, que se mostrariam úteis numa parte da temporada, não são mais úteis agora. Porque, por exemplo, hoje o São Paulo tem o Willian Volante, que veio do México no começo do ano. Na época, era um bom negócio. Eles estavam vindo de graça, a gente só ia pagar os salários e tudo mais. Estava meio carente nessa questão do meio. Mas conforme o Crespo chegou e introduziu o 3-5-2, são duas vagas ali. E o Willian pode machucar uns 5 que ele não vai jogar. Ou seja, você está pagando um salário para um jogador que não vai entrar. E que naquela época parecia um bom negócio, mas hoje já não é mais. E aí você vai ficar refém desse jogador uns 2, 3 anos. E é onde entram as dívidas e começa a formar a bola de neve. E fora isso ainda, na questão tática, hoje a gente está praticamente, o Hernandes já está rescindindo. Porque ele viu que não dá para ele jogar. E é um ídolo. É um cara que tem respeito dentro do São Paulo de uma forma... Mas ele mesmo percebeu. E de alguns já não tem esse mesmo coisa. Como o Vitor Bueno podia fazer a mesma coisa e falar, viu? Mas aí saiu o Vitor Bueno, vai ter que colocar alguém da base. É melhor apostar em alguém da base do que apostar no Vitor Bueno, que não está dando certo, né? Sub-23, sub-20 por aí. Dani, eu defendo uma coisa que eu falo para todo mundo. É que assim, por exemplo, Corinthians tem um lateral direito bom hoje, o Fagner. E aí não tem reserva. Meu, vai na base. Porque você vai pagar 4, 5 milhões para trazer um cara que não vai ser muito melhor do que o moleque seu da base. O São Paulo investe mais de 30 milhões de reais por ano em Cotia. Se não sair 2, 3 moleques ali para pelo menos suprir o time, para dar sustentação, para dar um apoio, não tem porque você ter uma nova categoria de base. E você tocou no ponto do dinheiro, hein, Rafa? Porque não sei se você está sabendo, mas o negócio vai ficar feio para o São Paulo esse ano, viu? Saiu a matéria do Rodrigo Capello, ele que faz aquelas probabilidades, aquelas contas. O São Paulo pegou muito crédito em banco nos últimos anos. E no ano de 2021, mais de 380 milhões terá que ser pago pelo São Paulo. E já foi comprovado que a diretoria não tem condições de arcar com isso. Então vai virar aquela dívida que vai ficar maior, porque não tem como pegar crédito com outro banco. Então a dívida vai aumentar. E nos últimos 2, 3 anos que o São Paulo foi formando times maiores, foi gastando mais, qualquer um que pegar ali os dados consegue ver que o São Paulo, a dívida aumentou mais ainda. Só que é uma dívida agora num momento diferente, Rafa. Não é aquela dívida que o São Paulo conseguia levar, sabe? Conseguia com crédito. Agora, a situação do São Paulo, agora não. Isso vai emplacar no final desse ano, porque é quando vencem os créditos para serem pagos. O São Paulo não tem condições de pagar as dívidas, mesmo se ele vencer todas as competições. Se ele vencer libertadores, se ele vencer brasileiro, ele não consegue pagar. Aí existe a necessidade de vender alguém, e aí a gente vai tocar no ponto do desempenho. Vai precisar vender um jovem, vai precisar vender alguém que está se destacando, que o São Paulo faz muito bem. Eu acho que é o melhor do Brasil disso, por enquanto. Pelo menos eu sempre achei, né? Era o que eu sempre imaginei. O São Paulo sempre para vender foi uma coisa maravilhosa. Mesmo na fase ruim, faça chuva ou faça sol. Mas o desempenho vai cair, porque vai precisar vender alguém que decida ali, seja o Luan, um jogador importante nesse meio campo do São Paulo, ou outro jogador. E o ponto que o São Paulo pode ser que viva uma outra realidade a partir da próxima temporada. Porque com uma dívida desse tamanho, se a diretoria levar a sério, não vai poder fazer grandes investimentos, vai ter que ter um corte em alguns locais. É um cenário também meio perigoso que o São Paulo está se colocando, porque montar time para ganhar campeonato, monta, monta, monta. E no fim das contas ganhou o Paulista, que foi muito importante, tirou aquele grito do torcedor, mas o peso pode ser grande nas próximas temporadas, hein, Rafa? Então, a folha salarial do São Paulo em relação aos últimos anos foi bem reduzida, assim. E acredito que agora com a questão do Hernanes vai ser mais ainda. O que acontece hoje? O Casares pegou esse ano praticamente, né? E assim, precisa dar um jeito. De alguma forma. Então, quando vai vender, na maioria das vezes, vende com porcentagem de vendas futuras. Como o Anthony, como o David Neres. Então, acho que nos últimos anos isso foi o que salvou um pouco. Principalmente o Militão, ganhou dinheiro com o Militão. E Cotia faz dinheiro também. Mas assim, tem que ligar o psicoalerta, o sinal de alerta. Não tem como você levar um clube do tamanho do São Paulo, e não só do São Paulo, como os quatro grandes, e achar que é uma simples bagunça, entendeu? Você tem que ter uma responsabilidade em cima daquilo, porque a gente está falando de torcedor e a gente está falando de fanatismo, né? Dá para ver, né, Ana? Que parece que o diretor, ele quer dar uma resposta para o torcedor, sai fazendo as contratações, e é muito fácil depois largar o bastão lá de presidente e deixar para o próximo resolver o pepino, né? É aquela história. Ele chega, ele quer mostrar o serviço, né? Independente do... Na verdade, o difícil é a falta do planejamento, né? A pessoa quer mostrar o serviço rápido, usa o dinheiro, abusa, faz o planejamento totalmente errado e deixa a bomba explodir de qualquer jeito na mão do clube. Ele vai embora, o torcedor fica, o jogador fica, muitos jogadores antigos, é isso, é difícil, né? Como o Jota falou, Oi, Jota, tudo bem? O Jota falou, as diretrizes fazem muita loucura. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Você falou 350 milhões, né? É 350 milhões, né? É, aproximadamente 380 milhões para ter que subir um pouco mais para pagar esse ano. É muita grana. É muita grana. E não foi de hoje, né? Foram créditos pegos ao longo dos anos. Foram créditos que o São Paulo foi pegando ao longo dos anos, né? É muita coisa. E, assim, como que você paga isso, né? Você não paga isso, você pega mais crédito e aumenta a dívida e é uma bola de neve. Enfim, que todos nós, cidadãos, sabemos que é a mesma coisa de um cartão de crédito. Se você ficar ali sem um planejamento, uma hora, você vai ter um grande problema, né? Mas... E a maioria dos clubes são assim, viu, Ana? Porque eu estava lendo essa semana, São Paulo está com pendência ainda com Prato e Paulo Henrique Ganso. Desde quando a gente não fala de Paulo Henrique Ganso no São Paulo? Você entendeu? Então os clubes vão se amarrando de tal forma e até nessa questão do Botafogo também, é, teve uma questão do Botafogo, o Botafogo acho que ficou devendo acho que 900, ah, na questão do Botafogo não, do Vasco, é, do negócio do Benítez, da transação do Benítez, o Vasco vai ficar assim, o São Paulo vai, se eu não me engano, vai pagar um milhão e duzentos numa hora que o Vasco precisar. Entendeu? E assim, nem é, nem é, nem é um dinheiro assim que é exorbitante, mas, assim, os clubes vão se amarrando de uma forma com o empresário, com a gente e a gente, e o futebol não chega em lugar nenhum. Você entendeu? E aí, é o que a gente vai falar com os clubes agora há pouco, né? Não tem um time competitivo, um time com uma super história, não tem, né, quantos anos o São Paulo reinou ganhando vários campeonatos, né? E há quantos anos... Nossa, passou tanta vergonha... Foi modelo de gestão, né? E passou tanta vergonha nos clássicos, nos últimos anos, sabe? O São Paulo, o São Paulo, até 2008, era modelo de gestão. É! Era o clube, era o clube modelo. Ninguém, eu acho que ninguém, futebol brasileiro, ninguém fez naqueles quatro anos o que o São Paulo fez de 2005 a 2008. Três brasileiros seguidos, um Mundial, uma Libertadores e um Paulista. É! É gigante, assim. É! Então, assim, se perdeu no tempo. Perdeu o brasileiro de 2009 basicamente por alguns detalhes e depois de 2010 pra frente a Sul-Americana já foi um pouco uma ilusão, mas as coisas já estavam começando a dar errado e aí de 2013 que veio, logo depois que a Sul-Americana brigou pra não cair de uma forma muito feia que foi onde o Muricy salvou a gente e 2014 pra frente a gente ficou brigando pra tentar tentar chegar de novo, né? 2018 e ano passado bateu na trave no brasileiro. E ano passado eu jurava que ia levar, viu? Sendo bem sincero pra você. Eu falava, eu seguro esse rojão. Estourou na minha mão. Eu virei e falei finalmente o Diniz vai conseguir se consagrar em algum time grande. Eu pensei, vai trazer o título pra coroar o trabalho dele de ser um treinador corajoso e jogar diferente no futebol brasileiro, de querer gostar da aposta. Nossa, mas deu tudo errado. O São Paulo amargou ali aquela decepção, né? O que mais incomoda o São Paulino não é nem a falta de títulos às vezes, é um tanto de decepção. Quando acha que vai ir na hora H o time consegue perder. Já queria aproveitar aqui pra ler a pergunta do Vulgursão, querido Gustavo, que participou na última semana como representante da Nação Tricolor aqui no Fala Torcedor para o nosso amigo São Paulino. Acha que a investida no Benedetto é uma boa? Não teria outro centroavante tão bom quanto disponível a baixo custo? E aí vai vir aquele... Eu acho que ele pegou aquela parte da dívida, né, Rafa? Porque o São Paulo tá atrás do Caleri e tem esse... Assim, vai precisar trazer um centroavante em algum momento, pelo visto, porque o Pablo não vai. Não vai ser o cara que vai vender. O Éder nessa irregularidade em questão a lesões não tem como confiar. Eu acredito que o Caleri seja uma opção muito cara. Assim, Gustavo, como o Benedetto. Hoje já não tem mais como trazer um centroavante. Como cogitaram trazer o Borré aqui pro Brasil a um milhão de reais por mês, sendo que o cara só fez uma temporada boa. Assim, eu não sou o maior admirador do futebol argentino, mas, assim, ele me... A história é muito parecida com a do Borré. Muito parecida. E, assim, o Palmeiras passou altos e baixos com o Borré e hoje é um cara que mostra que na Colômbia ele gosta de jogar. Então, acho que o problema não é... Acho que o problema é uma família mesmo. Tem que trazer todo mundo junto. Tem bastante gente participando aqui falando sobre Caleri não rendeu na Europa. Mas é aquele negócio, o futebol sul-americano o nível é muito inferior ao europeu. Não existe nível de competitividade. O Jair também não rendeu na Europa. O Gabigol também não rendeu na Europa. O futebol da Europa é totalmente diferente daqui. Não tem... E o Gabigol ele tá se construindo. Não tem como levar nível. O Gabigol ele tá se construindo no futebol brasileiro, não é nem no futebol europeu. Exato. Ele tem um mercado pra sul-americano ótimo. Agora o Gerson tá indo lá pro time lá do São Paulo. Inclusive fez gol ontem, se eu não me engano. Eu acho que ele tem potencial, mas tem que ver os passos que ele vai ter na carreira. Porque às vezes você escolhe um clube que não dá certo. O Gerson é fenômeno. O Gerson é fenômeno. É ótimo. Sim. Vai ser o próximo oito da seleção, certeza. Eu espero, eu torço pra que ele cada vez evolua mais e consiga chegar pra 2022 ou 2026 de uma forma maestral. Porque eu sou muito fã do futebol do Gerson. Agora é que assim, a gente não pode levar a Europa como como não dá pra comparar com o Brasil. Não dá. Não dá pra comparar. Atítulo de comparação, entendeu? Porque assim, quantos jogadores bons saíram daqui e chegaram lá com status de que era craque e não vingaram enquanto vamos dizer assim, o Casemiro saiu chutado e assim, eu não quero só falar dos caras que são top 1 no mundo. Se você pegar, muitas vezes eu acho que a própria mídia, a própria cabeça do jogador atrapalha isso. O Gabigol ele chegou lá achando que ele ia mandar na Europa como o Neymar chegou, o Neymar mesmo demorou um ano pra começar a ter regularidade no Barcelona. Demorou um ano. Ele fez várias cirurgias, teve uma até que se eu não me engano ele fez uma no nariz pra poder ganhar massa. E aí a gente tá falando do Neymar. E aí a gente tem gente que... Aí você leva título de comparação ao Caleri. O Caleri foi um bom centroavante aqui no São Paulo, fez seus gols, mas não é craque. é um cara que assim, se você precisar dele, você vai conseguir uns gols, mas assim, ele não vai resolver da forma que tem que resolver todo jogo. Numa opção barata, Gustavo, te respondendo essa pergunta agora, desculpa, eu acredito que seja o Gilberto, que foi um cara que saiu chutado daqui de São Paulo, saiu bravo, porque na época o Lucas Prato tinha mais chance do que ele, até porque a título de ser mais jogador também, porque o Lucas Prato é melhor do que o... sempre foi melhor do que o Gilberto, mas assim, eu acho que é uma opção mais barata e que se conversasse direitinho, dava pra repatriar ele de novo. Eu acredito que mais gol do que o Pablo e do que o Victor Boer ele vai fazer. Ô Rafa, eu preciso fazer duas perguntinhas rápidas pra gente poder encerrar, porque a gente tá batendo também o tempo da sua participação. A primeira, sua percepção, Daniel Alves hoje pro São Paulo, prós e contras, o que você acha, mais ajuda, mais atrapalha, o que você acha do Daniel Alves e o segundo ponto, seu palpite pro fim de semana de São Paulo e Fortaleza e depois na Libertadores. Eu acho que o Daniel, ele, quando ele chegou, ele trouxe uma cara nova pro São Paulo. As pessoas que estão cercadas do Daniel, elas se sentem mais importantes e com vontade de vencer. Mas ao mesmo tempo a postura dele não ajuda. Eu sei disso porque quando você tá no meio de pessoas importantes, de pessoas que querem vencer, você se sente atraído por esse sentimento. Então, o Daniel, eu acredito que ele tem que mudar a postura dele, principalmente em relação à seleção, porque o que parece é que o São Paulo é um trampolim pra ele e na verdade, assim, ele fala que ele tinha mercado na Europa, mas ele ia ficar no sub, na série B da Europa, como eu vou dizer, que eram os times de menor expressão e que ele não ia mais jogar o alto nível que ele tava jogando. mas hoje ele vê que com o baixo nível das nossas laterais, tanto a direita quanto a esquerda, ele acha que ele consegue jogar. Mas pra ele jogar ele precisa mostrar futebol aqui. E se ele não mostrar futebol ele não vai conseguir ir pra seleção. E sobre o palpitão do fim de semana, São Paulo e Fortaleza e depois o Libertadores, classifica, não classifica? É isso que eu queria saber muito, a opinião dele. Então, São Paulo, acho que vai pro time misto, né? Contra o Fortaleza. Eu acredito que vai ser um a um. E já tá difícil ganhar pro titular, que o time misto já vai... Tá difícil, mais difícil ainda. E eu tô confiante pra quarta-feira. Por mais que... Que... Vai ser difícil, né? O cenário não ajude. Vai ser um jogo difícil. Mas, assim, eu acho que com a estratégia certa e com... Com o... A palestrinha ali antes do jogo se colocar fogo em todo mundo lá, o São Paulo cresce nesses momentos, como cresceu em diversas vezes. Em 2016, tinha um time muito pior do que esse e classificou de uma forma que ninguém acreditava. Então, assim, eu como torcedor é aquilo que a gente fala de ser cego, Dani. Mas eu tô mais otimista do que em relação a... Um a um dá pra... Um golzinho dá pra fazer lá. Você acha que vai ser um a zero pro São Paulo contra o Racing? Um a zero eu não sei. Mas eu sei que São Paulo faz o gol. Mas calma aí, me ajuda aí. Você é torcedor, você não pode ficar em cima do meio. Você já falou que vai bem passar. Você já falou que vai fazer o gol. Então me ajuda aí, vai lá. Vamos fazer o seguinte? Vai lá. Um a zero. Beleza. O Racing empata. O São Paulo faz dois a um no segundo tempo. Acaba o jogo. Senta em cima da bola. Esconde. Depois que fizer o segundo gol, esconde a bola. Ninguém mais joga. Vai todo mundo embora. Acabou o jogo. Classificado. Entendi, Rafa. E eu até comento muito com o torcedor. Tem time que você não pode subestimar em determinadas competições. O São Paulo é um time que você não pode subestimar ele em Libertadores. Não importa o cenário. Se deixar chegar, ele vai indo. Ele vai indo. Uma hora, chega em algum lugar. Assim como o Corinthians em Clássicos. Acontece umas coisas estranhas aqui em Clássicos. Em campeonatos regionais ou de Copa do Brasil, ele cresce. O Palmeiras é forte agora em todas as competições, mas sempre teve também as suas tradições em Clássicos também. Mas é isso, Rafa. Queria agradecer pela sua participação que eu preciso chamar aqui o nosso companheiro Santista lá de Ribeirão Pires. Rafa, agradeço muito por ter te visto, a sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar com você. Saudade de ser, Dani. De verdade. Estou acompanhando o seu trabalho. Parabéns. Cansei de te dar parabéns já, mas vou dar de novo. Você está na linha certa. Parabéns mesmo. A gente, como colega de profissão, tem que reconhecer, elogiar quando merece. e sempre que você puder me chamar aí, chama que com o maior prazer eu vou estar aqui. Prazer, Ana. Prazer. Muito bom poder falar com você também. Se mostrou muito entendida de futebol. falando do seu time, falando dessa paixão. Muito obrigada. E, ó, só falar uma coisa. Eu que agradeço. Eu achei muito legal, que é isso. Quando o cara dá num time que está ali pra ganhar, ele vai ter essa energia pra ganhar. Então, eu acho que a sua expectativa em relação ao jogo é isso. O time tem que ir pra ganhar, né? Com relação ao jogo da semana. Então, vai pra Argentina, vai jogar, vai ter que brigar. Ah, é isso, né? Faz um gol e briga pela vitória. Não é ir pensando que vai perder isso mesmo. Tem que, poxa, afinal de contas a gente está ali no... Estamos já numa parte boa da Libertadores que já é pertinho do fim, né? Salve, senhora. E muito obrigada, tá bom? Desculpa aí pela saída, mas dá um show aí. Muito obrigada. Não, fica tranquila. O Cidentes acontece. Tá em casa. Falou, gente. Obrigado mesmo, de coração por ter participado. Saudades. Pode deixar que quando tiver com as minhas aí pós-pandemia a gente combina aquele rolê lá na frente dos barizinhos. Abraço. Fechou. Abraço. Tchau. Olha, Ana, a gente poderia agora...